Então tá, gurizes. Aú! É, tem o pai chegando na Hortigueira. Vem de boa. O Robert tá pra frente, porque eu esperei ele passar os guardas do Mauá pra... Pra ele me reportar, pra ver se ia tá liberado ou não, né? Aí... Ele se largou um pouquinho pra frente, hein? Aí já alcanço ele, já. E a minha descarga também é só pra amanhã? Só pra amanhã não, só pra segunda, né? Só que o Marcio pediu pra ir lá pra ver se consegue descarregar amanhã, né? Tem uma carga pra carregar amanhã. Aí eu vou lá chorar, né? Ver se consegue descarregar. Vai que nem, né? Vai que escola. É na empilhadeira, 14 paletes de zinho, coisa dourada. Não tem muito segredo. Senta a dois, né? O segredo é só desamarrar essa cordarada aí do campo. Meu Deus! Esse caminhão vazio vai me atrapalhar, quer ver? Não, até que não. Até que não! Hoje não! Hoje não! Senta a dois aí. Tá tão calor, qualquer coisa, o caminho esquenta. Vai dar bem de boa, né? Pra não esquentar. Tu é doido. E aí depois a gente não quer ter morro, né? Não quer ter seguida, né? Vai onde, né? Mas vai onde, nenê? Cê tá doido. Cê tá doido. Ficou pra trás, tio. Ficou. Tenho vontade de sempre por hora pra alcançar a barba do cenário, né? Tua, velho. Pior essa escurvaiada aqui. A minha carga ficou traseira, ficou muito escurvada. Olha a lua. Meu Deus, tem um só pra cada um. E aí? Tu vê o caminho lá na minha lenda? E em é bobo de entrar. Eu vejo a Golreiro lá na Bracquiala. É meus amigos Mais um dia que tá se encerrando Nós estamos aí Virandinho a ele Cê tá doida Tem um carro chegando aqui no ano P&G Tô cansadinho Tu é doido Ó o policial Tu é doido Só pra ver se vão conseguir descarregar amanhã Tomara que sim E cara, descarrega amanhã Domingo suba de novo Semana que vem com as três viagens de novo Pra render, 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 render Boa, mano Vai curar Se não dá boa Já dá só Cê tá doido O Robert tá vindo lá atrás Só um sarazinho dele Deixar ele passar O Robert não vem mais louca Meu Deus, que pressão Cê tá doido, motoresta Olha lá Top, top, top Lava baixo tu vai, né Lava baixo tu vai, né Lava baixo tu vai, né Claro, lá da cima tu não cair, né Ai, olha onde, né Aí Que dia, hein Chama na bota Olha a luva aí, bem amarejona A um milharal Um milharal É um milharal Fumado milharal Cê tá doido